Música Autoridade Local Veterano no Comunidade Suku Tapo Memo, Rússio Governo Radia Estrada no Ponte. Autoridade Local no Veterano Sira e Suku Tapo Memo, Posto Maliana Vila, município Bobonaro, Atua Exigência Né, Tama Durante Né, Comunidade Suku Refere Sussara Tolor e Produto Local, Bafan e Mercado, Tama Condição Estrada no Ponte, Nibê Construir e Tempo Ocupação Indonésia, Tadão Né, At Grave, Onde dificulta o movimento comunidade nian, Tama Sussara, Atuacesso para Transporte Público. Udã, na velha liona, Tama Estrada Né, Acorda, Rã, Né, Samota, Né, Vê, Só Careta Velha Lium, Mas Careta Né, Vê, Mas Ia Doutora, Se a Doutora Lai, Hane, Lula Diakona, Tama, Fato, Naclé, Karan, Lose, E depois, Tama Humus, Boat. A população tomada, Khalerik, Wati Dane, Khalerik, Estrada, Kiliurona, Maiveto, Ohendoron, Sidao, Getan, Atenção, Submarino Central. Ponte Botne, Ija, Ponte Botne, Ija Dedeit, Ponte Kígne, Iha Heart. Né, Precisa, Getan, Rehabilitação ou Getan, Atenção Máximo. Né, Atenção, 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 99, Atenção, Atenção, Mália, Precisa a reabilitação total. 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 Precisa a reabilitação total.